Paz de Deus, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Imagem CCB. Neste vídeo vamos a Sergipe, aqui no Nordeste do Brasil, na cidade de Itabaiana. Vou mostrar aqui para vocês a cidade de Itabaiana, na cidade do interior de Sergipe. Temos aqui a capital Aracaju e aqui a cidade de Itabaiana. É lá que nós vamos hoje, hein? Vamos conhecer a central de Itabaiana. Descer. Bom, a central de Itabaiana fica nesta região aqui. E a região do centro de Itabaiana, ela não fica longe do centro, não. Temos referência aqui, temos o estádio Itabaiana. E nessa rua aqui, que sai ali próximo ao estádio, que depois atravessa uma das avenidas principais. Vou mostrar a avenida para vocês, aí já é a colegação de Itabaiana. Então, aqui é um ponto de referência. Avenida Otoniel Dória. Aqui na região. Ó, região de centro de Itabaiana mesmo. E aqui nessa rua, na rua Euclides Pais Mendonça, é a colegação. Então, para quem não conhece, a cidade de Itabaiana, aqui em Sergipe. Aqui que eu digo, aqui no vídeo, né? Então, vamos conhecer a igreja? Vamos lá. Então, essa rua aqui começa aqui na região do centro, eu já vou lá para a frente da igreja, já. A colegação está lá mais para frente, passa aqui aquela avenida primeiro, segundo, terceiro, quarteirão. Vamos direto para a frente da igreja para ganhar tempo. Chegamos aqui, mais para frente na rua. Na rua Euclides Pais Mendonça, temos aqui a central de Itabaiana. É uma bela colegação. Muito bonito, olha só os detalhes dela, eu vou tentar aproximar. Depois eu vou mostrar de outros ângulos, tá? Não se preocupe. Muito bonito, é bem escondido aqui, mas é bem bonito. Deixa eu afastar agora a imagem. Tá, mas aqui é a colegação central de Itabaiana. É bem bonito aqui, olhando aqui de perto a igreja, olha, os detalhezinhos da igreja. Achei bem bacana. Não sei se tem galeria, se esse negócio aqui é da galeria. Quem for da cidade Itabaiana ou de Sergipe, eu conheço a igreja. Falei para nós. Olha, tentei de outros ângulos. Infelizmente, a igreja é meio escondida. Não dá para pegar muitos detalhes da igreja. Mas aqui está a central. Oração que está no Brasil, a letra daqui é bem grande, olha. Ela fica na rua Euclides Paz Mendonça, número 561. Dá para mostrar aqui, a gente vai ser de longe, dá para ver alguma coisa. Não, dá para ver a parte de cima dela. Olhando do alto, a parte de trás dela tem alguns outros terrenos aqui. Não daria para ver da rua de trás. Então, ela é bem escondida mesmo. Para vocês terem uma ideia aqui da dimensão da igreja. Aqui é a frente e aqui o comprimento da igreja. Que no Google seja só isso mesmo. Então, aqui é a orificação de Itabaiana e Sergipe. Sergipe é um estado pequeno na região nordeste do Brasil. Cuja capital é Aracaju. E Itabaiana é uma das principais cidades do estado. Olha lá, daqui dá para ver a igreja também. Dá para ter um pouquinho de ideia de cumprimento ali para trás, né? Aquele prédio atrás, não sei se é administrativo ou já é outra casa. Mas aqui é a igreja. A gente tenta ver do alto se tem alguma... Possivelmente, se esse prédio aqui atrás, seja o prédio administrativo. Então, eu acredito que aquele prédio ali atrás, se vocês puderem ver aqui, vou aproximar a câmera. Ali em cima, ali atrás, aquele prédio administrativo, seja alguma coisa de administração. Secretaria, não sei. E aqui já tem um caminhão aqui, já não dá para ver mesmo. Então, está bom esse ângulo aqui. Então, acho que deu para mostrar um pouquinho da central de Itabaiana e Sergipe. Essa congregação. Agradeço a todos que viram o vídeo. Se inscrevam no canal. Deus que abençoe e até o próximo vídeo.